Opa! Nesse vídeo vou estar mostrando pra você o que você tem que fazer na jungle, tá? Esse vídeo aqui é uma aula de jungle, pra você que joga na jungle, pra você que não joga também e quer entender um pouquinho mais sobre a jungle, sobre League of Legends no geral, essa aula aqui é de jungle, pra você aprender a jogar. Eu sou o meu caposquebrô e a minha missão aqui é fazer você subir de jungle. Bora pro vídeo! Bom, primeiro de tudo, antes de mais nada, acesse meu site, meucaposquebrou.com, tá? Que lá você vai conhecer todos os meus treinamentos que vão fazer você subir de elo, tá? Também me segue no Instagram, arroba meucaposquebrou, e tem um link na descrição do canal do Telegram, onde eu compartilho material gratuito pra você estar subindo de elo, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, e bora! Bom, já estou aqui devidamente posicionado ao lado do nosso amigo minimapa aqui, com a suavidade, beleza? Então vamos aqui pra aulinha de jungle, tá? Quero trazer alguns conceitos importantes pra você, algumas dicas aí do que você pode estar fazendo na jungle, ou caso você não jogue jungle também, pra você ficar esperto com algumas coisas. Vamos lá! Primeiro de tudo, antes de mais nada, a jungle atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Então olha a data do vídeo pra não falar depois nos comentários, ah, mas tá errado, tá? Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, a jungle está da seguinte maneira, tá? Você pode pegar level 3, fazendo 3 campos na jungle, desde que um desses campos que eu vou falar esteja incluso. Gromp, Gromp, tá? O sapo, ou golems, beleza? Ou seja, o que isso significa? Se eu fizer aqui os golems, vou começar no red, fazer red, golems e depois galinhas, tá? Eu vou pegar level 3, do mesmo jeito que eu posso fazer blue, depois gromp, barra sapo e os lobos, beleza? Aí eu também vou estar pegando o level 3, tá? Você pode brincar com as rotas também, você pode fazer blue, gromp, depois red, vai pegar level 3, pode fazer red, blue, depois gromp também, pode fazer red, golem e depois blue, também vai pegar level 3. Bom, acho que você entendeu o conceito aqui, tá? Mas o importante aqui é você saber, você tem que fazer um desses campos, tá? Ou golems, ou sapo, pra você estar pegando o level 3, tá? Quando fizer 3 campos. Bom, outra coisa importante aqui, nesse joguinho aqui, nesse jogo de bonecos coloridos, são os aronguejos, tá? Esses bichinhos aqui que ficam andando doidamente pelo rio, sem fazer nada, nem te atacam, tá? Qual que é a importância deles? Primeiro, você vai pegar uma visão boa, que pode garantir, pode evitar, na verdade, o gank do jungle inimigo, beleza? Dá uma visão muito boa também, dá um controle bom até do drag, apesar dele não iluminar, né? De ele não mostrar quem tá dentro do pitch, nem aqui, mas já evita do cara fazer drag, do cara fazer um arauto, do cara passar por aqui, tá? O que você tem que ter em mente, principalmente no começo do jogo, quando você for fazer o aronguejo? Cara, primeira coisa, você tem que saber se você ganha o 1v1 do jungle inimigo ou não, beleza? Você tem que saber. Pô, eu tô de Ramos aqui, tô com o Ramos, esse bonequinho aqui, maravilhoso, tá? Será que o Ramos ganha o x1 do Lee Sin, se ele encontrar o Lee Sin aqui? Acho que não, né? Acho que não, não ganha o x1 do Lee Sin, tá? Então já tem que ter em mente isso, tá? Se você ganha ou não, pô, por quê? Você vai fazer, porque isso aqui, cara, isso aqui, a gente pode dizer que ele tá no campo neutro, beleza? Ele não tá dentro da minha jungle, tá? Do meu lado da jungle, assim como ele não tá dentro do lado da jungle inimiga. Ou seja, ele tá meio que no campo neutro. E os dois, os dois junglers vão querer fazer esse campo. Então, primeiro de tudo, você já tem que ter em mente. Cara, eu consigo ganhar o 1v1 do cara se eu encontrar ele? Se eu encontrar ele por aqui, eu consigo ganhar, beleza? É claro que você pode já saber onde ele tá. Então, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, dá um exemplo mesmo. Você guardou aqui o head e você viu que o Lee Sin que você tá contra começou aqui e você viu que ele foi pro bot side depois, tá? Vamos supor que você conseguiu duas wardes. Você colocou uma ward aqui e outra ward aqui. Só pra gente garantir mesmo. Então você viu que ele fez o head e depois foi pro bot side. Então você tem certeza que ele tá bot. Aí, você tá na tranquilidade, você sabe que ele tá por lá. Então você tá tranquilo pra fazer o seu querido aronguejo. Mas vamos supor que você também não sabe. Ou você sabe que ele tá top, ou você não sabe onde ele tá, tá? O que é interessante também pra você tá fazendo o arauto? O interessante aqui é você ter pressão. Você ter pressão nas lanes que tão perto. O que seria isso? Você ter pressão aqui no mid, tá? Ou seja, você ter o seu amiguinho aqui. Colocando pressão aqui no mid. O que seria colocar pressão? Ele tá com a rota empurrada. Ele tá com pressão. Os minions dele, que seriam os azuis, estão aqui bem próximo da torre. E o top também. Ou só um deles. Enfim, por exemplo, se o aronguejo estiver mais próximo do mid. Ele tá aqui, ó. Ele tá mais próximo do mid, ó. Vem cá, bonitão. Ele tá mais próximo do mid. Então fica mais fácil aqui, ó. Bem mais perto pro meu mid laner acompanhar. Beleza? Então é importante também você ver pressão. Porque às vezes, o que pode acontecer? Por exemplo, eu tô de ramos, que nem eu tava explicando. Eu tô de ramos e tô contra um Lee Sin. Cara, às vezes eu posso até não ganhar o x1. Às vezes eu sei que eu não ganho o x1. Mas de repente, eu posso tá duo com o mid. Ou eu sei que o mid vai me acompanhar. Ou eu já pingo ajuda aqui no aronguejo. E o cara já percebeu. Ele já botou um a caminho. Vamos supor que ele tá aqui. Ele vai lá. Beleza, eu vou. Tá? Então eu já sei que ele vai me acompanhar. Então nisso, eu posso baitar o Lee Sin. Eu posso fazer um bait pro Lee Sin, entendeu? Ele vai querer... Ele sabe que ele ganha o x1. Ele vai querer lutar comigo. Só que o que vai acontecer? A minha mid lane tá empurrando. Tá com os minions empurrados. Tá com pressão na rota. Então é mais fácil pra ele sair e acompanhar aqui. E me acompanhar. Pra matar o Lee Sin. Beleza? E isso vai garantir aí uma kill. Vai garantir uma vantagem pro seu time. Por isso também que é bem legal você entender dos matchups que estão sendo jogados. Por exemplo, se você sabe que... Se você sabe que seu mid laner tem o push. E que seu top laner tem o push da lane. Vamos supor que você conhece os dois matchups que estão sendo jogados. Você sabe o matchup do mid, o matchup do top. Você sabe que os dois do seu time tem o push. Cara, eu jogaria topside. Por quê? Eu posso até invadir, velho. Eu posso até invadir. Por quê? Porque é muito mais fácil pro meu time me acompanhar em um invade aqui, velho. É muito mais fácil, cara. Eu tenho prioridade nas rotas pro meu time me acompanhar. Eu posso invadir o cara. E se eu encontrar, meu time provavelmente vai vir comigo. Beleza? E por que que eles vão vir? Por que que eles vão me acompanhar? E por que que o outro time não? Porque pensa comigo. Vamos supor que tá assim, ó. Eu botei esse minion aqui. Vou tirar ele daqui. Esse minion não, é esse boneco. Tirei ele daqui, ó. Olha a quantidade de minion. Vamos supor, né, tá? Mas vamos supor que eu tô com uma quantidade grande de minion. O que que vai acontecer? Você acha que o mid laner inimigo, ele tá aqui, ó. Eu sou o mid laner inimigo. Esse Ramos aqui é o mid laner inimigo. Você acha que o cara vai sair da rota pra ajudar o jungle dele com essa quantidade de minion aqui, velho? Olha o tanto de XP e o tanto de gold que ele vai perder. Ele não pode sair daí, velho. Ele não pode. Ele vai ficar muito atrás se ele perder toda essa XP e todo esse gold. Então, por isso que o laner inimigo, ou o seu laner, vai ter prioridade pra sair e te acompanhar. Tudo bem? Bom, outra coisa importante que eu quero frisar aqui, que eu quero falar pra vocês, é drag e arauto, tá? Muita gente pergunta, pô, qual que é mais importante? O que que eu devo fazer? Qual que eu devo priorizar? Quando eu devo fazer? Se eu devo fazer, tá? Então eu vou passar um pouquinho de noção assim pra vocês. Bom, os drags. Vamos começar com os drags. A gente tem os quatro drags. Tem o fogo, montanha, vento e água, tá? Qual que é a minha preferência atualmente, tá? Isso é uma preferência pessoal. Eu, Lucas. Isso é uma ordem. Isso é uma regra. Não. É o que eu, Lucas. Eu, meu capos quebrou, prefere. Tá? Então se você concorda comigo, tá? Siga os passos. Beleza? Então quais que pra mim eu julgo ser mais importante? Água e vento, pra mim, são os mais importantes atualmente. Tá? Pelo regen de HP que ele dá, o de água. E o vento pelo cooldown que ele dá na ult. Tá? O cooldown na ult é bem roubado. Dependendo até de qual time for o seu. De qual for a sua comp, né? A sua composição. A composição do seu time. Porque imagina, você ganha 10% de CDR. 10% de cooldown reduction. A cada drag de vento. Cara, isso dá uma baita, um baita CDR. Tá? Você vai perder muito tempo de recarga. Beleza? Principalmente se, imagina se a sua comp for de engage forte. Imagina, sei lá, um Malphite, uma Leona. Sei lá. Compre com engage bem forte. Malphite, Leona. Deixa eu pensar. Algum outro boneco que tem engage forte. Um Nocturne também, de repente. Beleza? Que vai tá lutando toda hora. Vai tá deixando o mapa tudo escuro. Vai tá dando um monte de pick-off. Tá? Um Rengar que consegue dar pick-off toda hora também. Tá? Então, ele é muito roubado. Ele tá muito forte. Drag de água também. E aí, cara. O de fogo eu acho que vem em terceiro. E depois o montanha. Tá? Essa é a minha opinião. É o que eu acho. Beleza? Eu não tô falando das almas aqui. Eu tô falando dos drags individuais. Tá? Depois de fogo montanha. Porque o montanha, ele acaba... O gráfico de armadura, ele é meio estranho. Então, você começa ganhando. Tá? Você começa ganhando. Vai subindo. Só que depois de um tempo que você estaca muito armadura, ele não sobe tanto. Entendeu? Tipo, você... Quanto mais armadura você estaca, menos dano você tira. Eu tive que dar uma pausa porque esse assunto é muito importante. Nesse gráfico, podemos ver que quanto mais armadura você tem, menor é a eficiência de redução de dano. Um exemplo. Quando você tem 100 de armadura nesse gráfico, você reduz 50% do dano tomado. Já quando tem 200 de armadura, você reduz apenas 67%. Ou seja, não dobrou, mesmo você tendo dobrado de armadura. Ou seja, você perdeu eficiência. Concluindo, quanto mais armadura você tem, menos é a eficiência de redução de dano. Espero que tenha ficado claro. Agora vamos pro arauto. O que o arauto faz? O arauto, ele dá a cabeçada. Caso você não saiba, ele dá a cabeçada. E vai tirar uma HP considerável da torre. Vai tirar bastante HP até da torre. Beleza? E agora você pode me perguntar. Pô, mas qual que é mais importante? Eu vou te dizer, cara, depende. Depende do contexto, tá? Mas geralmente, cara, geralmente eu tenho preferido muito o arauto. Por quê? Pensando no seguinte. O primeiro arauto, tá? Que geralmente é antes dos 14 minutos. Caso você não esteja no bronze, vai fazer arauto aos 19 minutos. Geralmente o arauto é feito, sei lá, aos 10 minutos. Talvez até antes. Então, o primeiro arauto, cara, ele vai... Se você usar ele com as barricadas, você vai conseguir 3 barricadas. Geralmente você vai conseguir 3 barricadas. Beleza? E com isso já vai te dar um goldzinho legal. Você vai conseguir, pô, usar esse gold depois. Agora, o segundo arauto, velho. Ele, ele tá muito importante. Pra mim ele tá muito importante. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Você não precisa nem ter dado um ace no time inimigo. Você ganhou uma fight. Seu time ganhou uma fight. O que que é ganhar uma fight? Vocês mataram 3 lá. Vocês mataram 3 inimigos. Morreu um do seu time. Tá? Vocês mataram 3 lá. E os outros 2 que ficaram vivos, ficaram com 30% de HP e meio sem mana, assim. Com a menor, quase acabando. Você concorda que esses dois não vão conseguir defender contra 4? Tem 2 do time inimigo e tem 4 do seu. Eles não vão conseguir defender. Até porque eles tão low HP. Eles tão com o HP baixo. E pouca mana. O que que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que base. Concorda? Ou eles podem ficar pra defender e vão morrer. Beleza? Agora vamos imaginar que já acabou a barricada. Já passou dos 14 minutos. Já acabou a barricada. Não tem mais barricada de proteção. Que a barricada dá mais armadura pra torre. Você usa o Arauto. Cara, você vai levar aí no mínimo 2 torres. 2 torres, assim. Garantido. Se você usar aqui na lane. Por exemplo, a fight foi aqui. Sei lá. A fight foi aqui. Pô, vocês ganharam a fight e já veio direto pro mid. Usou o Arauto. Cara, usou o Geraldinho aqui, velho. Que eu chamo carinhosamente o Arauto de Geraldinho. Usou o Geraldinho aqui. Ele deu uma cabeçada. Pô, já tirou 100. Detalhe, 100 a barricada. Ele vai tirar tipo 70% da capeta torre. 70, 80% da capeta torre. Então já tirou 70%. Vocês levaram uma torre. Vai dar outra. Mais 70% nessa. Cara, vocês vão levar 2 torres aí na brincadeira, velho. E 2 torres do mid. Vai dar um controle de visão pro seu time. Absurdo, velho. Absurdo. Beleza? Você vai ter um controle muito bom. Vai conseguir manter o time deles muito mais recuado. Muito mais acuado. Eles não vão ter muito como ficar saindo da base. Pra farmar a jungle. A jungle deles vai virar a sua jungle. Beleza? Então por isso eu tenho preferido o segundo Arauto. Tô falando o segundo Arauto porque é depois dos 14 minutos. Lógico que você pode pegar o primeiro Arauto e já passou dos 14 minutos. Mas eu acho que tá extremamente roubado. Bom, agora outro conceito importante que eu queria falar pra vocês também. É quando fazer exes. Vamos supor que você tá aqui pelo top. São 10 minutos de jogo. O Arauto tá bem fácil de fazer. E você viu lá o Lee Sin inimigo cantando a bot lane. Tá fazendo a bot lane. Cara, você tem uma... E seu top laner ainda tá empurrando a wave aqui. Ele tá com a wave dele. Os minions azuis estão aqui embaixo da torre inimiga. Ou seja, seu top laner tem pressão. Vamos supor até seu mid. Vamos supor que seu mid tá assim, ó. Até seu mid tem pressão. O Lee Sin tá bot side. Cara, faz o Arauto. Beleza? Põe uma pink aqui. Que eu aconselho você. Sempre que você for fazer algum buff. Esses buffs importantes assim. Seja drag, seja Arauto. Coloca uma pink, tá? Você vem aqui na base, ó. Eu vou te ensinar como é que compra uma pink. Tem muita gente que acha que não sabe como compra uma pink. Então aqui ao vivo vou mostrar pra você como compra uma pink. Você vem aqui, ó. Pode ir em todos os itens. Tem esse itemzinho aqui, ó. Sentinário de controle. Vermelhinho, ó. Você clica nele, ó. Com o botão direito. Pay, comprei. Tá vendo? É assim que você compra uma sentinela. Tem muita gente que acha que não sabe disso. Tá ensinado agora. Beleza? Então posta aí nos comentários também. Agora eu sei comprar sentinela. Tá? Manda aí nos comentários. Agora eu sei comprar sentinela. Então beleza. Você vai aqui, pinkou. Não tem nenhuma ward. Beleza? Você pode fazer tranquilo. Pinga aqui, ajuda. Tá? Seu top laner vai ficar esperto. Seu mid laner também vai ficar esperto. Cara, pra solar o Arautinho aqui, o Geraldinho, tá bem tranquilo. Eu, Rammus, level 2, devo conseguir solar o cara. Tá? É óbvio que provavelmente não vou conseguir. Mas enfim. Dá pra solar tranquilamente. Até porque esse tempo já estaria level 7. Sei lá. Estaria com um level bem maior. Beleza? Aí você pode me perguntar. Pô, mas e o drag? O drag é o mesmo conceito. O cara tá topside. Você conseguiu pressão no mid, conseguiu pressão no bot. Ou de repente nem os dois. Só tá com pressão em 1. Às vezes você nem precisa nem ter pressão, cara. Você vem aqui na base, comprou a pink, colocou a pink aqui. Tá sem ward. Você pode fazer tranquilamente. A menos que você seja muito ruim de smite, né? Porque o jungle inimigo tá no topside. Você faz aqui o drag tranquilamente e garante esse buff pro seu time também. Beleza? Não esquece de acessar meucapsquebrou.com Pra ter acesso aos meus treinamentos pra você subir de elo. Também não esquece de deixar o like no canal. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Se inscrever. E depois ativar o sininho. E o link do Telegram também tá aí embaixo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você curtiu, também deixa um comentário aí. Não esquece de comentar. Agora eu sei comprar sentinela. Agora eu sei guardar. Agora eu sei comprar ward. Beleza? E não mais é isso. Tamo junto. Forte abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.